Oi, pessoal. Eu tô aqui no Emporio das Flores, aqui em São Paulo. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da loja, vou mostrar as fitas, vou mostrar a decoração que eles fizeram. Os preços, gente, eu não fiquei muito, assim, separando os preços tudo, porque elas têm um preço diferenciado, né? Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. Então, tem que ir até lá ou chamar eles pelo WhatsApp pra eles falarem o preço das coisas todas certinhas, porque eu acho que eles têm um preço diferenciado pra lojista e também pra quem compra no varejo, tá? Aqui eu entrei pela loja toda, filmei, o máximo que eu consegui é que tinha muita coisa e eu também não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas tava separado meio por cores, né? Aqui eram as cores rosas, as bonequinhas, muita coisa pendurada no teto, assim, a gente até se fica doida lá, se perde, tanta coisa que tem. Muitas dessas estruturas, assim, brilhantes, transparentes, muitas botinhas, muitos ursinhos, muita coisa fofa tem aqui, viu, gente? Fiquei enlouquecida com as coisinhas todas que eu vi lá, viu? Eu acho que quem vier pra São Paulo vale a pena a visita, porque realmente é muita coisa e eu achei, assim, que os preços não estavam muito altos, achei que os preços estavam bem justos, sabe? Não era um preço exorbitante, afinal, tudo vem de fora e eu não achei nada, assim, extremamente caro, não. Eu fiz umas compras e eu vou mostrar no final do vídeo o que foi que eu comprei. Eu já tenho bastante coisa de Natal, então eu não fui comprar fitas, não fui comprar árvore, porque eu já tinha bastante coisa aqui e faltavam algumas coisinhas, alguma luzinha pra árvore, algumas coisas que eu precisava comprar, então eu fui até lá e eu resolvi filmar e trazer aqui pra vocês no YouTube pra vocês darem uma olhada. Aqui não tem preço, né? Como eu falei pra vocês, eu não peguei nada etiquetado com preço, porque algumas coisas têm até o preço neles, algumas coisas não têm, então você precisa de uma ajuda lá, você pede pras meninas, elas são muito legais, muito simpáticas e são muito solistas também, o atendimento lá é super bom, então vocês não vão ter problema pra encontrar o que vocês precisam e também tirar dúvidas daquilo que vocês querem. Isso aqui eu acabei comprando, gente, que eu achei a coisa mais linda, espingente com pérolas, achei muito lindo. Gosto muito de coisas de cristal, assim, acho que fica bem bonito, coisas com branco, prateado, eu acho que sai um pouco do verde e vermelho e eu acho muito bonito. Olha só a quantidade, gente, de coisa que tem. Essa árvore eu achei a coisa mais linda. Era uma árvore de galhos e ela estava cheia de coisas penduradas, sabe? Eu achei que ficou muito lindo. Era uma árvore toda branca. E aqui tem as folhagens, né, gente, de todas as cores, de todos os tamanhos e de todos os modelos. Eu fiquei, assim, simplesmente encantada com tudo que eu vi. Muita coisa linda e eu acho que vale a pena a visita. Aqui tem as árvores, que tem árvores lá montadas. Ela tem aquelas árvorezinhas com LED. Ela tem as borboletas. Ela tem as bolas, que são as bolas iluminadas. Olha só a quantidade de fita. Eu fui filmando aqui bem devagar pra vocês verem se tem alguma coisa que vocês querem bastante. Muito bonitas as fitas. Todas elas, muito lindas. De todos os tamanhos, de todos os modelos. É de enlouquecer, gente. É muita coisa. Então, a gente, às vezes, se perde, sabe? Quando você entra num lugar desse, você tem que ir, às vezes, mais de uma vez. Porque tem coisa que você não viu ou que você esqueceu. Então, assim, gostou? Pega logo, põe no carrinho. Porque, se não, depois, pra você voltar lá e achar o que você queria, às vezes, você não lembra mais nem onde tá. Muito bonitas. Todas as fitas, olha. Todos os tamanhos, quantidades que vocês podem imaginar. Eu achei, assim... E cores variadas, né, gente? Ó, tá vendo? Com azul, rosa. Muita coisa bonita. Dourada, prateada. Tem de tudo lá. Achei muito bonitas. Todas as coisas que eu vi. Fiquei encantada. Aqui tem uma parte, também, que ela fez mais roxo, nos tons de lilás. Achei bem diferente. Olha só as folhas mais vermelhos, mais fechados. Achei tudo muito lindo. Fica tudo, às vezes, embalado, né? Pra não sujar, não pegar pó. Mas dá pra ver bastante coisa. Você pode pegar na mão. É muito, muito, muito bom. Você anda lá tranquilo, sabe? Ninguém fica, assim, atrás de você, perguntando as coisas que você quer. Você pode olhar com calma, escolher com calma, que ninguém fica no seu pé te perturbando, perguntando e te oferecendo nada. Então, você pode escolher tudo com super calma. Aqui era uma seção mais de coisas prateadas. Ali eram coisas bem verdes. Olha só que coisa mais linda. Muito lindo. Esse andar que eu tô é o segundo andar da loja. A loja tem dois andares e eu vim aqui no segundo andar da loja, que eu achei, assim, nossa, fantástico. Olha essa bola, gente, coisa mais linda. Super trabalhada. Nessa árvore toda verde, ficou muito interessante. Ficou muito bonito. Gostei muito. Aqui com os chuzinhos de LED. Olha isso, tudo nas cestas, é tudo muito lindo. O jeito que eles mostram o material também é muito convidativo. Você tem vontade de levar tudo. Olha isso, eu tava ainda na metade, nem tinha ido na loja toda. Mas eu vou mostrar com vocês, é com calma. Vocês vão olhando tudo com calma e depois eu volto aqui pra mostrar o que eu comprei. Eles também tem uma linha de ratã muito legal, tem suplá, tem vários tipos de cestas. É bem interessante porque eles tem também uma parte de coisas de casa. Tem muitas lanternas bonitas, muitas peças de resina, anjinhos, tal, muito bonito. Eu não consegui filmar porque era muito apertadinho as colunas ali. Eu não tava conseguindo me mexer direito no andar de baixo da loja. Eu vou mostrar pra vocês o andar de baixo também, um pedacinho. E vou mostrar também o cantinho onde a Bete faz as decorações também pra fazer os vídeos. Pra mostrar no Instagram. É muito lindo tudo. Olha, é realmente de encher os olhos. Aqui era um tom meio de rosê, meio dourado, muito bonito. Tem tanta coisa no teto, eu não me lembro muito de olhar pra cima, mas tinha muita coisa no teto fazendo umas decorações. Olha só que graça isso. Era um tipo de um pendente com as bonequinhas em cima. Eu achei uma graça, achei muito bonitinho. Isso pra quem tem um espaço, tem um teto alto, fica muito bonito. Olha só cada árvore linda que tem aqui. Também tem laços pra vender, acho que prontos lá. Então, tem que dar uma procurada nas coisas, porque tem muita coisa. Tem que tirar aí pelo menos umas duas horas pra você olhar tudo com calma, porque tem muita coisa. Vai assim, do chão ao teto, peças lindas de Natal, gente. Muito bonitas. Aqui já é o primeiro andar da loja, assim que você entra. Tem esse Papai Noel fofo, gente, na árvore. A gente achou a coisa mais fofa e ia chegar mais, porque tinha acabado, mas muito bonitinhos. Todos eles. As borboletas, olha só que lindas. Essas borboletas iluminadas são lindas pra quem tem uma árvore grande, bem grande. Fica bem interessante, fica bem legal. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco das vilas. Ela tem muitas coisinhas de vila lá. Muitas casinhas, muitas igrejinhas e coisas bem fofinhas. Olha só a quantidade de coisas que ela tem, a quantidade de vilas que ela tem ali. Muito bonitinho, gente. Olha só. Pra quem gosta, quem gosta dessas miniaturas, claro, você pode colocar música ou não, né? Se você ligar a música de tudo, você vai ficar enlouquecida. Mas tinha umas coisas, assim, muito bonitinhas, muito diferentes. E eu tô mostrando aqui pra vocês em detalhes, porque esse andar de baixo tinha mais as vilinhas. E eu achei uma coisa super bonitinha pra mostrar pra vocês. Olha só, olha só que graça. É um tipo de uma pista de esqui. Essa eu achei uma coisa linda, com essas luzinhas todas coloridas. Eu achei tudo muito bonito. Tem pequenas, tem grandes, tem... Nossa, tem de todos os tamanhos. Tem trenzinho, tem trenó, tem tudo que você pode imaginar. Muito bonitinho. Olha só. Aqui em dentro. Aqui ainda tem mais vila desse outro lado. Tentei filmar, assim, o mais pertinho que eu consegui. Mas é que era muita coisa, então eu resolvi dar uma apanhada geral. Porque, assim, vocês já sabem tudo que tem. E quando vocês forem pra lá, vocês já sabem o que procurar. Às vezes a gente não vai porque acha que não vai encontrar. Achei tão interessante esse urso que tá de quebra-nozes. Achei uma graça. Falei, nossa, muito bonitinho. Já fui direto no urso, né, gente? Sou suspeitíssima, né? Que urso é uma coisa que eu amo. Então, eu olhei ele e falei, nossa, olha só que diferente. Olha esse que graça, gente. Um teleférico enorme, olha. Muito bonitinho, muito encantador. Precisa ter espaço, né, gente? Mas eu vi gente que tem vilas e vilas e vilas em casa. Monta verdadeiros cenários, assim, da gente ficar meia hora olhando todos os detalhes. Aqui, gente, era um cenário que a Beth tava montando pra filmar e mostrar no Reels, mostrar no Instagram. Ela tava mostrando como é que ela faz. Muito bonitinho. Olha essa vila, gente, que coisa mais linda. É uma montanha, olha. Onde passa trenzinho, onde tem criança brincando. Muito bonita as coisas, viu? Realmente encantador. Olha só que graça. Carrinho sobe ali, desce. Muito bacana. Aí, gente, isso foi o que eu comprei. Eu adorei essa peça. Mostrei ela em detalhes pra vocês. Eu comprei porque eu achei realmente muito bonitinho, tá? Então, ela tem pérolas e tem esse cristal. Aí, eu comprei essas luzinhas aqui, que são os fiozinhos, assim, de LED. Eu achei que ficou bem... Vai ficar bem interessante na árvore ou mesmo na decoração elétrica. Comprei essas folhagens que estão aqui embaixo também, com vermelho e verde, porque elas têm bastante pinha, elas têm, assim, são mais rústicas. Comprei essa bandeja, que eu achei que ficava lindo pra fazer arranjo. É bem bonita, grande, assim. E a gente monta arranjo dentro de bandejas e a gente depois reaproveita, né? Guarda as coisas de Natal e reaproveita a bandeja. Aí, eu comprei essas folhagenzinhas branquinhas pra usar nas minhas guirlandas nevadas, porque senão eu tenho que usar com verdes e eu acho que aí acaba... Não tem sentido você ter uma guirlanda nevada e colocar muita coisa verde que acaba não aparecendo a neve. Ó, eu comprei essa branca também, que eu gosto bastante, pra dar uma quebrada. Eu uso muita casinha branca, então, acho que fica bem bonito usar umas folhagens branquinhas, assim, pra dar um ar bem legal. Aí, eu comprei essa guirlanda, comprei três iguais. Eu acho que essa guirlanda é bem interessante, eu comprei ela no passado. Ela tem madeirinha, né? Ela é feita de junco, de madeirinha e tal, então, eu acho que ela vai resistir mais ao tempo. Vou deixar lá fora, vou deixar na minha porta e vou ver como é que ela vai ficar e eu vou contando pra vocês. Aí, eu comprei essas casinhas, que são umas casinhas de resina, tem luzinha. Comprei uma igrejinha e umas casinhas pequenas pra, de repente, montar uma vila numa guirlanda. De repente, umas casinhas menores, né? Pra guirlanda menor, que tem gente que não tem espaço. Muitas das minhas guirlandas têm 80 centímetros. Comprei essa vela eletrônica, que eu achei ela bem legal. Ela é de cera por fora. E comprei esse cavalinho aqui, que eu achei uma graça. Eu já tinha um branquinho, que eu já mostrei pra vocês, mas esse eu achei interessante, porque a cor dele era mais escura, mais rostiquinha. E essa arvorezinha nevada aqui. Comprei, acho que, umas quatro arvorezinhas. Elas acendem, o LED, mas eu acho que eu vou acabar usando o LED à pilha, porque eu acho que eu posso encher mais, deixar ela mais iluminada do que ela tá. Quando você acende, ela não fica com tanta luz. Foi isso aqui, gente, que eu comprei lá. Não comprei muita coisa. Eu comprei só, realmente, o que eu tava precisando. E depois, eu já sabendo que tem, depois eu só chamo elas no WhatsApp, mando a foto do que eu gostei, e elas passam o preço pra mim.